Depois de quatro anos, a Câmara Municipal de Sabueiro voltou a realizar sessões de itinerantes. O Legislativo Municipal, presidido pelo vereador Tiago Braga, se reuniu na manhã do último dia 4 de outubro, às 10 horas, na sede da Associação Comunitária do Distrito de Flamengo. A vereadora do lugar, Fabrícia Olinda, e a comunidade recepcionaram os demais parlamentares. Dentre os assuntos debatidos, falou-se em relação a recursos hídricos, ou seja, abastecimento de água pelo CISAR. A partir de agora, você confere como tudo aconteceu. Foi um prazer poder receber a Câmara de Vereadores aqui no meu distrito. Projeto esse que foi indicado na gestão do meu amigo e professor Mouser, que entrou com esse projeto na Câmara Municipal de Sabueiro, para levar a Câmara Municipal, não só ali na sede do município, mas em todos os distritos do nosso município. Então, isso é uma atividade que a gente é louvável, essa atividade, porque traz para a população, para perto da população, o trabalho que é feito por todos os legislativos ali do nosso município. Muitas pessoas não conseguem se deslocar até a sede, né? Então, está aí a Câmara agora passando nos distritos do nosso município. Então, eu quero aqui parabenizar, não só o vereador que inicialmente entrou com esse projeto, mas também do nosso presidente Tiago Braga, que trouxe esse projeto ativo novamente. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos eles. Foi muito importante, porque nós temos aí um projeto que vem beneficiar mais ainda a comunidade através do CISAR. Nós temos aqui no Distrito do Flamengo o abastecimento de água, né? E o CISAR é a instituição responsável por esse abastecimento. E esse projeto vem para ampliar o serviço prestado para a comunidade. Serviço esse que vai nos proporcionar mais recursos para que assim seja feita a manutenção, para que assim seja melhorado o serviço de abastecimento de água, não só do distrito, mas de todas as localidades o qual o CISAR faz esse atendimento. Obrigada ao nosso presidente Tiago Braga, né? Que me surpreendeu na sessão de hoje, me passando ali a presidência. Eu, como vice-presidente da Câmara Municipal de Saboeiro, hoje, como presidente, né? Presidindo essa sessão no meu distrito, trazendo assim as necessidades do nosso distrito, que a gente sabe que é um distrito grande, o maior distrito do município de Saboeiro. São muitas as demandas, mas a gente tem se esforçado para fazer o melhor para o nosso povo. E também aqui, compartilhando os benefícios que a gente recebeu hoje no final da sessão, o nosso prefeito Gotardo Martins, ele nos mandou uma mensagem dizendo, nessa mensagem, que a deputada estadual Patrícia Aguiar destinou a emenda no valor de 150 mil reais para que fosse feita uma praça aqui no nosso distrito. Também não posso deixar de mencionar e agradecer ao nosso querido amigo e conterrâneo, o Coronel Andrade, hoje atual chefe da Casa Militar, que também levou um pedido à primeira-dama do nosso estado, juntamente com o governador, conseguindo assim uma brinquedo praça para o nosso distrito. Então, agradeço aqui a todos os presentes aqui nessa manhã, na sessão itinerante aqui no distrito do Flamengo. Agradeço ao prefeito, agradeço ao nosso amigo, o Coronel Andrade, por lembrar do nosso município, tentar trazer benefícios e melhorias para o nosso município. A deputada também, Patrícia Aguiar, que deixou essa emenda ao nosso distrito. A todos os vereadores que estiveram presentes aqui. E todas as pessoas que se dispuseram a vir nos ouvir, olhar o nosso trabalho que a gente tem feito aí no decorrer desses três anos. Hoje nós estamos no grande marco aqui para o município de Sabueiro. Foi aprovado hoje pelos vereadores a regularização da prestação de serviço de saneamento básico rural para Sabueiro. A partir de agora, o CISAR, juntamente com as associações e o município, irá fazer a gestão dos sistemas de abastecimento de água das nossas localidades. É importante frisar que com essa aprovação, será liberado vários recursos de melhorias e de implantação para os sistemas de abastecimento de água. Quero, desde já, agradecer imensamente a presença e o apoio que vocês estão nos dando nessa primeira sessão itinerante que nós estamos realizando na nossa legislatura, à frente da Câmara Municipal, como presidente, nesse ano de 2019. Me deixa muito orgulhoso e muito feliz de estar dando essa continuidade a um projeto que a Câmara tinha, mas que não vinha sendo executado. Então, poder implementar isso na minha gestão e dar essa nova cara, essa nova roupagem para a Câmara nos distritos, para mim, está sendo uma realização e a gente está muito feliz com o retorno positivo que a gente está tendo. Hoje ficou demonstrado aqui no Flamengo, com a população participando, vindo à nossa casa, ouvindo o nosso trabalho, conhecendo cada vereador, cada propositura. Hoje foi uma participação onde nós ficamos cada vez mais convictos do que a Câmara precisa sim estar nessas comunidades. E aonde tiver um cidadão saboeirense, a Câmara tem que estar presente. Então, nós iremos fazer esse itinerário. A primeira sessão foi hoje no Distrito do Flamengo, um importante distrito, o maior distrito do nosso município, onde tem como representante a vereadora Fabrícia, que vem desempenhando um excelente trabalho. Estamos concluindo, estamos passando agora para a segunda sessão, que será no final agora do mês de outubro, que será no Distrito da Barrinha, que também tem outros representantes, nosso amigo do vereador Gilson. E, por último, iremos finalizar o Distrito do São José, que também tem outros representantes. Então, a gente tem esse compromisso de sempre estar buscando a atenção e voltar todo o nosso desprendimento da população de Saboeira para que, assim, a gente possa desempenhar o nosso papel, que é de legislar e de estar próximo à comunidade, de estar próximo ao povo. O projeto Cisar, um projeto importante também, que tramita na nossa casa. Hoje concluímos, finalizamos com aprovação. Quero desde já agradecer a presença dos técnicos do Cisar que estavam aqui hoje, atendendo a um ofício nosso, que foi um pedido, um requerimento, um pedido de vista, um requerimento verbal do vereador, que na época o vereador Campanha fez a propositura da solicitação. E encaminhamos o ofício através do gabinete da presidência e hoje, prontamente, fomos atendidos aonde recebemos verdadeira aula com relação ao Cisar e todo o seu aparelhamento e toda a sua gestão dentro do município. Hoje o Cisar sai daqui com o projeto aprovado, aonde irá receber mais recursos para poder implementar dentro dessas comunidades rurais que são tão sofridas com a seca, tão castigadas com esse nosso sertão. Então, a gente, mais uma vez, fica feliz por estar aprovando um projeto tão importante como esse que foi debatido, foi discutido aí nas mídias sociais. Quem esteve presente pôde verificar o tamanho, a proporção desse projeto. Então, fico muito feliz de ser atendido nesse projeto e de estar aprovando esse projeto para que o Cisar fique atuante, continue aqui no nosso município e possa desempenhar cada vez mais o seu trabalho, que é um trabalho de credibilidade, de seriedade que a gente conhece de perto.